Eles entenderam por essa palavra que se Deus, aleluia, estava com Davi, se Deus, aleluia, determinou para ele, não importava o tamanho, se ele era criança, se era jovem, se fosse o que fosse, mas Deus tocou no coração dele que ele fosse igreja, ele tinha sido vencedor, aleluia. Porque a palavra de Deus, irmão, vem nos confirmando nessa noite que nós temos que confiarmos no que o Senhor nos manda. Aleluia, Deus. Irmãos, aleluia, Jesus, saindo um pouquinho dessa palavra, aleluia, Jesus, nós sabemos aquele acontecimento que aconteceu quando Jesus estava, irmão, com aquela multidão ali, aleluia, Jesus, pregando, orando e curando as enfermidades. Ele chamou os seus discípulos, aleluia, Jesus, e disse claramente, coloca o seu barco aqui, vamos passar do outro lado de mar, aleluia, Jesus. Então, para nós entendermos, ao começo dessa palavra, nós entendemos assim, que Jesus não disse, vamos tentar passar, vamos ver se nós conseguimos passar, ele já falou, vamos passar do outro lado de mar, aleluia, aleluia. Se ele falou com essa convicção, porque nada ia estar errado, porque as filhas tinham passado, aleluia. Mas nós queremos, irmão, que aqueles discípulos que caminhavam junto com Jesus, aleluia, glória a Deus, ainda, irmão, que ainda tinha pouca fé. Aleluia, porque, aleluia, Jesus, entrando ali, Jesus, provou eles, deitados, fazendo com que estava dormindo, aleluia, Jesus, e ali, aquele marco, eles estavam lá sobre o meio, irmão, começou com a grande fúria, e eles viram, irmão, que eles iam perecer, que eles iam morrer, ali, acordaram eles e disse, homem de pouca fé. Aleluia. Eles cresceram em Jesus, como Jesus falou, vão passar do lado do mar, nada a impedir, nem tempestade, nada a impedir, nem atravessar, irmão, Jesus. Porque, voltando na palavra, irmãos, irmão, Jesus, esse palestero, irmão, esse gigante, irmão, ele tromentava toda a vida inteira, em todos os países, em todas as guerras, mas ele não tinha uma que eles perdêssemos. As pessoas já tinham medo, de quando ele chegava, para fazer uma geração, que sabia que ele ganhava, aleluia, Jesus. Mas tudo, irmãos, aleluia, Jesus, quando Deus quer colar um final, no acontecimento, Deus usa quem ele quer, o tamanho, não importa nada, ele chega e fala, vai e faça para mim, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Que a vida é certa, aleluia, Jesus. Glória, Deus. Aleluia, Jesus. Porque, aleluia, Davi, irmãos, aleluia, Jesus, cometeu essa conversa com Deus, e Deus, no exército, falou para ele, vá e lute, aleluia, Jesus. Aquele, aleluia, que ele veio em Saúl, irmãos, aleluia, Jesus, quis, irmãos, atravessar na frente, querer colocar aquelas armas de guerra em Davi, aleluia, Jesus. Eu tenho certeza, irmão, aleluia, Jesus, quando Davi se pôde, estive o que era ali, ele se alegrou. Oh, Deus, me mandou, quando eu tava, aleluia, Jesus, com a minha roupa certa, que eu uso dia a dia, para me lutar com esse espaço de Deus, eu vou lutar, no nome de Jesus, e vou vencer, porque eu tô na presença do Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. Porque todo aquele, aleluia, Jesus, que tá na presença do Senhor, todo aquele que obedece, não tem, aleluia, Jesus, pra onde ele ir, aleluia, Jesus, sem ser através do mandato de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, nós, irmãos, aleluia, tomamos uma decisão, aleluia, Jesus, queremos usar a nossa força do braço, queremos usar, aleluia, Jesus, a vez até mesmo no dinheiro, mas ninguém consegue, se a gente for, em nome de Jesus, se a gente for, aprenda o que Jesus tá na frente, aprenda-se a trabalhar de Deus em nossa vida, tudo é muito ruim, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Porque, aleluia, Davi, irmão, não quis saber de roupa, de tanta coisa, ele foi no nome do Senhor, ele foi no exército, aleluia, e ele desceu, porque aquele, aleluia, aquele filisteu, quando viu aquele moleque ali, aleluia, Jesus, ele desfei do Deus, que está aliviando Davi ali, para lutar contra ele, aleluia, Jesus, porque ali, aleluia, Jesus, ele já determinou a vitória, mas não sabia com quem ele estava afrontando, que era um filho de Deus, um Deus que tudo pode, aleluia, Jesus. Porque, igreja do Senhor, se vocês, aleluia, Jesus, e a mim, se nós tivermos na presença de Deus, se nós colocarmos tudo na nossa vida, tudo que nós vamos fazer na presença de Deus, nada vai dar errado, aleluia, Jesus. Não tem que fazer da força do braço, porque, muitas vezes, a pessoa acaba errando, e, às vezes, o erro, pagando um preço muito grande, aleluia, Deus. Porque, aleluia, aquele filisteu, quando olhou aquele menino, ali, ele se desfez, já disse que ele estava implementando aquela carne, aquele corpo, paz da árvore do céu e pelos cães, aleluia, Jesus. Mas ele estava enganado, porque aquele homem pequeno, aquele homem que estava ali, ele estava no nome de Deus, do exército, aleluia, Jesus. Ele sabia que a guerra, aleluia, seria vencida por ele, por ele já ter muita mais capacidade, mas ele vinha enganando, ele vinha lutando, ganhando, porque ele não tinha Deus. Aleluia, Jesus. Ele matava, ele não tinha piedade, aleluia, Jesus. Mas, irmãos, aleluia, Jesus, Davi, um homem franzino, mas um homem que tinha Jesus no coração. Glória a Deus, porque, aleluia, Jesus, podia, Davi, desistirmos. Glória a Deus. Quando olhou para aquele gigante, ali, ele podia desistir, mas ele não desistiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele estava em Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, porque toda a nossa luta, irmãos, toda a nossa prova, nós vencemos, se nós estivermos capacitados, nas mãos de Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Não importa, irmãos, qual é a luta, qual é a prova, mas se nós estivermos com Deus, nós vamos vencer. Porque toda a lua de Jesus, os vencedores, irmãos, tudo foram, irmãos, pelo poder e aperecer o que Deus nos manda a lua de Jesus. Porque aquele gigante, quando olhou ali, ele já contou, ah, a vitória é linda. Mas aquele jovem, ali, ele tinha, irmãos, nem uma arma na mão, a não ser, que para para nós entendermos, é como nós, o tempo de mais crianças, nós usávamos o brilho. Aleluia, Deus. Ele pegou ali, irmão, aquela pedra. O único lugar que tinha ali, uma parte do corpo dele era uma testa, é aquela pedra, irmão. Não foi com a capacidade dele, não foi com nada, não foi com a força dele, mas com a capacidade e a força de nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele não resistiu. Ele caiu por terra, aleluia, Jesus. E, aleluia, Jesus, ele não tinha, irmãos, nenhum nada, porque ele já estava aquilo ali. Então, o que ele fez, aleluia, Jesus? O mesmo gigante que prometeu aquele corpo, aquela pasada do céu, ele também, irmãos, fez a mesma coisa. Mas ele fez e cumpriu o que ele tinha dentro do coração, querido Deus. Aleluia, Deus. Então, diz a palavra do Senhor, que ele subiu ali no círculo daquele gigante e arrancou a sua espada da rainha e cortou o pescoço, querido Deus. Aleluia, Deus. E foi levar, irmão, passar louco a todo o povo de Israel, aquele corpo, a cabeça, irmão, foi ali como um troféu, mas não se exaltou para nada, irmãos. Ele só glorificava o nome de Jesus pela vitória que ele teve. Ele podia ali sair, irmão, glorificando que ele era maior, que ele era bom, não. Nenhuma parte da palavra de Deus sobre isso aqui diz que ele exaltou, se ele foi grande, irmãos, falando que ele era o maior, irmão, Jesus. Todos que perguntavam para ele, irmão, Jesus, ele falou que venceu em nome do Deus do exército. Aleluia, Deus. Assim, irmãos, aleluia, Jesus, somos nós, irmãos. Nós, irmãos, agora estamos vivendo um tempo tão difícil, como todos os irmãos sabem, que a luta com o gigante sempre nos afronta. Glória, Deus. Sempre está, irmãos, em nossa vida. Aleluia, Jesus. Sempre está no nosso trabalho. Sempre está dentro de nossa casa. Mas, eu digo para a igreja, vamos, irmãos, estar na presença de Deus. Aleluia, Deus. Se não estivermos na presença de Deus, aleluia, nós descemos toda a luta, toda a glória. Porque o Senhor, irmãos, é Deus para nós entregarmos. Aleluia, Jesus. É o Deus, irmão, que nós pedimos. Muitas vezes, irmão, o que acontece, aleluia, Jesus, que muitos, irmão, pedem água a Deus. Fazem até uma campanha. Fazem um voto. Mas, já que é o dia seguinte que isso aconteça, igreja. Mas, não é assim. Nós sabemos que tudo é no tempo determinado de Deus. Aleluia, Jesus. Ele passa anos e anos, irmãos, aleluia, Jesus, eu posso ensinar para a igreja, que eu passei tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade, irmãos. Foi dois anos, irmãos. Dois anos foi para Deus não dar vitória. Aleluia, Jesus. Mas, eu, a vitória, aleluia. Glória a Deus. Mas, eu nunca desisti, irmão. Aleluia, Jesus. Nunca desisti. E, fala para a igreja, não desista. Aleluia. A sua promessa, a sua pedira para Deus. Glória a Deus. E, no momento que a pessoa vem menos esperar, chega a vitória. Aleluia. E, muitas das vezes, irmão, a atenção, irmão, na luta, outro dia, nós temos a vitória. Aleluia, Jesus. Porque Deus, irmão, não esqueceu de ninguém. Verdade. Deus, a luz, Jesus, ele está com a mão estendida, só no teu filho, para dar a vitória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não é súnimo, está com a vida aberta. Só nós lhe amarmos. Um dia, tua palavra, para amar as minhas coletieis. Grande coisa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque, aleluia, Jesus. Deus, ele diz para nós, a tua palavra, que não é só para nós pedir uma vez. Continuar pedindo. Graças a Deus, que eu não terei. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque, Deus, irmão, aleluia, Jesus, ele é o Deus de promessas. É o Deus, irmão, aleluia, Jesus, que nunca ele perde uma batalha. Ele só faz, irmão, aleluia, o que é certo. Porque, irmão, ele abençou, irmão, você, esse teu filho, Davi, irmãos. Davi, aleluia, Jesus, foi, irmão, do rei de Israel. Ele nunca perdeu uma batalha. Aleluia, Jesus. Mas, irmão, aleluia, Jesus, ele esteve na presença de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele estima, irmão, e todo mundo sabe essa passagem de Deus ir para casa. Aleluia, Jesus. Mas, Deus, irmão, aleluia, Jesus, amençoou. Porque ele era um homem reto ao Senhor. Aleluia. Porque, irmão, aleluia, Jesus, aquele dia que ele estava, saiu, irmão, da guerra, teve no seu palácio, teve ali, aleluia, Jesus, e comissou aquela mulher, irmãos, aleluia, Jesus, e cometeu o pecado. Mas, aleluia, Jesus, Deus, irmão, nos diz nessa noite, que é para nós, irmãos, vigiar onde nós estamos. Porque se ele estivesse lá na guerra, não tinha acontecido o que aconteceu. Aleluia, Deus. Se nós, irmãos, não estivermos em um lugar santo e sagrado, nossas plantas, nossas pedras, irmãos, estivermos em um lugar determinado por Deus, nada acontece com Deus. Glória, Jesus. Mas, agora, irmãos, se nós estámos aqui, irmãos, estivermos lá numa praça, estivermos lá atrás do jogo, estivermos lá atrás de coisa errada, irmão, como que Deus vai nos abençoar? Aleluia, Jesus. É, Deus. Se Jesus voltar naquela hora que nós estivermos naquele lugar, nós vamos ter cada vez que ficar, nós vamos ser salvos, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Por isso, irmãos, nós temos, irmãos, que vigiar onde nós andamos. A palavra de Deus nos diz que não devemos estar nas rodinhas escarnecedoras. O que é a rodinha escarnecedora? Onde está a pessoa jogando? Está a pessoa falando de circunstituição? Estão falando em droga? Falando em uma coisa ou outra que não agrada a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Nós podemos... A palavra de Deus nos diz que não é, irmãos, que nós não podemos estar em tal lugar. Podemos, irmãos, que vigiar onde nós vamos. Aleluia, Deus. Para que aquele lugar, irmão Jesus, Deus esteja com nós, não se afaste de nós. O Espírito Santo de Deus, que está em todo lugar com nós, não se afaste de nós. Glória a Deus. Senhor Deus, se nós ponha o pé onde não deve, esse vergonha de nós se afasta de nós. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus, irmão, não habite em lugar sujo. Aleluia. Ele quer, irmão, Deus, eu e você, todos irmãos que estão aqui, a presença dele vai no lugar certo. Glória a Deus. Para que ele, irmão, chegue naquela hora, ele vai entregar uma bênção, mas se ele aonde tiver, ele vai entregar o cantão no lugar certo. Aleluia. Glória a Deus, irmão, a luz de Jesus, a hora de apoio, irmãos, a luz de Jesus, e que o Senhor lhes fale mais e mais com vocês. Aleluia, Deus. Glória a Deus.